O bom malandro é os pez, é os pez, é os pez, é os pez O bom malandro é os pez, é os pez, é os pez, é os pez Tatatata, clic, clack, boom O sol que bate forte é com guindaste, um, dois, um E os graves que avisa, o olhar dessas mina, demorou Mexe o cabelo e avisa, olha que eu tô na sua lista E manda um beijo pra mim Os graves despertou vontade de roubar você pra mim Só hoje, carreta que na quebra já constou Vou te fazer feliz, please play, time E no game rola sensação E nos graves consta oração Os pais nem tocam o que essas gata querem E é do crime, é o guindaste, guindaste Oh baby, oh baby É tudo nosso então, vamos te brinde Oh baby, oh baby Aumenta o som, que o grave aqui é do bom O bom malandro é os pez, é os pez, é os pez, é os pez O bom malandro é os pez, é os pez, é os pez, é os pez As máquinas já tá lavada, as rodas espelhadas, a selfie suspeito Dono daqueles grave que tem nos peito Do gueto pro frevo, vamos tomar o centro Se o bom malandro tá por perto, as gata perde o medo E lá vou eu pela city de bandiais, é na mão Uma pala city dos lawrider e o gol sapão Tô rodeado, e os grave tá tocando alto É fato, os cara preta não manda recado E onde tá os top, dos carona e bop Só retocando a make, ajeitando os bonnetop A gang tá montada doido e a noite é longa Pensa fumaça, solta e as dona acha massa E nessa vibe a gente segue, não tem stress E quando o dia amanhece, nós dorme um pouco Tô presunçoso, essa noite tá me dando gosto Acho que hoje eu tô pronto pra ela de novo Bom malandro É os bass, é os bass, é os bass, é os bass Bom malandro É os bass, é os bass, é os bass, é os bass Tá, 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 click, click, boom O som que bate forte é com guindaste, um, dois, um Tá, 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 click, click, boom O som que bate forte é com guindaste, um, dois, um Então, de pisante, estale, supra branco no ponto Tô nas artérias da acite, o motor gira e eu vou Ofegante estou, tá perigoso aqui Mas se ela gosta de curtir os graves